E olha gente, a Agência Nacional de Águas declarou escassez hídrica na bacia do Rio Paraguai, hein? Olha que loucura! Gente, é a pior seca em mais de 60 anos na bacia do Rio Paraguai, já que as chuvas estão abaixo na média há seis meses, tá? E a vazão do rio está em queda. Vamos falar sobre meio ambiente, hein, Mariana Osemberg? Bom dia pra você! Oi Rodrigo, bom dia a você e a todos que nos acompanham. O reconhecimento de escassez hídrica foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Segundo a ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, as chuvas estão 30% abaixo da média nos últimos seis meses, o que tem impactado o rio. A ANA usou dados do IMET e também do Serviço Geológico do Brasil. Em Porto Murtinho, o nível da água atingiu 228 centímetros na semana passada, quando o nível normal para esse período do ano é mais de 480 centímetros. No Forte Coimbra, em Corumbá, a situação é ainda pior. A medição lá atingiu 26 centímetros apenas, sendo que a média histórica é de mais de 298 centímetros, ou seja, quase 300 centímetros. A ANA manifestou preocupação com a navegação, a pesca e a captação de água. Agora, a agência vai monitorar o rio até o dia 31 de outubro, junto com as autoridades dos dois estados. A gente questionou a Sanessul sobre a situação da captação de água. Em nota, a Sanessul informou que desde fevereiro monitora essa captação de água no Rio Paraguai e que já há um plano de ação. O sistema funciona normalmente, mas a companhia pediu para que a população não desperdice água. Volto com você. Sem dúvida, né Mari? A água é o ouro branco do milênio. Enquanto no sul do país chove demais, até uma tristeza ver e noticiar, aqui em Mato Grosso do Sul a gente sofre com a estiagem.